Como é que é o PVC? Analisando aí esse momento que a gente tá aqui. Esse podcast aqui é um dos melhores podcasts da história. Por que eu tô falando isso? Porque tem o José Carlos Araújo, que é, na minha opinião, um dos grandes narradores do mundo. Do Brasil nem se fala, mas do mundo com certeza. Garotinho na Rua, a Copa de 86, de 90. A Copa de 90, a água foi batizada. Essa água que tá batizada, se não tiver, tem que batizar agora. Pode trazer que eu quero. Desce gelo. Maravilhoso, né? Essa eu fiz com fone e tudo mais. É, fiz com fone, né? Essa pra eu aprender. Você, o Chico, algumas vezes, pelos falsetes que ele usava com personagens, ele teve pólipos e teve que operar. Você já teve algum problema de corda vocal? Não, ainda não. Não, é porque acontecia isso. Mas acho que o Chico provavelmente teve isso em algum momento, que ele devia estar trabalhando muito e fazendo muito de personagem. Não, e também, por exemplo, o professor Raimundo, você tinha que usar o gutural aqui, né? Exatamente. E forçando muito e gravando muito, né? Exatamente. Obrigado.